O tema da nossa conversa de hoje é educação sexual, falando de escola, falando de família, especificamente. Esse assunto é um assunto de atualidade, principalmente porque não tem onde há de ter notícias, não tem tido teus informações em relação a problemas que têm afetado nossos jovens e nossas crianças, que estão ligados a ser sexualidade. Problemas, por exemplo, de abusos sexuais e que as questões de levantar autoridade de teus questionamentos. E médicos, inclusive, especificamente psicólogos, está a falar que a partir de sete anos de idade, uma criança já forma-se de personalidade. Ou seja, a partir daquele momento, a criança de certa bata ganha maturidade e tem determinadas questões que nós não devemos abordar. seja na família, seja na escola, ligado a ser sexualidade. Tem países que estão muito mais evoluídos em relação a aquele tipo de ensino. Ele mora no Brasil, por exemplo. Onde é que já de chegado, não consciência coletiva, a nível de poder público, de que a primeira linha de defesa em relação a abusos sexuais é a educação de criança. Mas uma educação que está a dar maturidade sobre a sexualidade. não conversa para a ser idade, abordando conceitos que ele está a conseguir entender, com simplicidade que ele está a conseguir perceber, para que a poder identifique a ser sexualidade como algo que está a fazer parte de ser pessoa. e que eu não confundi sexo de sexualidade, portanto, sexo ele é algo ligado a biologia, portanto, algo físico, não é? Portanto, não pode ser de sexo, mas com nenhum de sexo feminino. Nossa sexualidade tem a ver com nossa identidade. Algo que está relacionado necessariamente com o nosso sexo. No nosso estudo, a hora que eu estou falando de identidade, hoje em dia, a conversa na Cabo Verde já está bastante evoluída em relação à formação de identidade de pessoas, principalmente a identidade sexual de pessoas, que é que se está ligado a ser sexo. E é extremamente importante que nunca tem que falar com aquela criança o que é que ela tem que fazer. Aquela criança tem que ter informações sobre o que é que é certo, o que é errado, o que é que tem a ver com decisões que é ele que tem que tomar, que seu corpo está a pertencer a ele e que determinadas zonas, por exemplo, de seu corpo, que podem ser tocadas, que podem ser utilizadas para mais ninguém, sem ser autorização, e que aquela, de facto, é uma linha vermelha. Ou seja, aquela, de facto, é algo que é que a deve tolera, é que a deve aceita. Que ele liga, extremamente importante, porque, olha, já não foi a primeira linha de defesa, de prevenção de crime, de abuso sexual, e criança toma consciência do que é que é certo e do que é que é errado, de pessoas fazerem relação a ser pessoa. Isto, me dá de ser que é uma responsabilidade de família, mas é uma responsabilidade de escola também. Por quê? Porque toda a informação que nós recolhemos durante a nossa fase de adolescência, eles são ligadas, de facto, a esses dois ambientes ali. A um ambiente familiar, em que nós convivemos com pessoas próximas a nós, que não têm tia ou confiança na nós, e que, portanto, a hora que dão algum conceito, que passaram alguma informação, é que cai na nossa intimidade de uma forma que não tem levado a sério, que não tem considerado, porque é determinada a pessoa que passaram a ele. E escola também, porque a mesma importância, ali, ora, que é um professor que está explicando isso, e não só está falando, uma criança, é que leva-lo muito a sério, e, portanto, em um ambiente de seriedade. Mas também, ele é extremamente importante, porque é aquele dos ambiente ali, que é ambiente, onde é que a criança está mais exposto, onde é que a educação ali, é que está a ser, de facto, aplicável esse ensinamento ali. Crianças, normalmente, abusadas sexualmente, não é que é esse dos ambiente ali. É no espaço familiar, onde é que cada tem olhos de terceiros, que normalmente o agressor atua tendo confiança de família, tendo proximidade de criança, e também nos espaços escolares, onde é que tem acontecido as suas situações de abuso, e, portanto, a relevância da nossa conversa de hoje ali, e desse tema de hoje ali, é, precisamente, de chamar atenção de pais e de professores, para que a educação sexual busque esse caminho ali, para que passe aquelas informações ali, com consciência, claro. No dever, prepara todo tipo de informações ligadas à educação sexual, para que seja simples e seja claro, e para que serve de prevenção para ambientes familiares, ambientes escolares, porque é lá que normalmente acontecem, que esse tipo de problemas, e, maior a tudo, não se fala, não se fala de crimes sérios, que é punido com penas de prisão de mais de 10 anos, e que, portanto, está a ofender gravemente a intimidade e de poder afeta seriamente o futuro de qualquer criança. Por isso, muito gostava de deixar aquelas informações ali, para que as pessoas refletem sobre isso e apoiem, portanto, o nosso poder público a impedir que esses tipos de crimes lhe aconteçam no futuro.